Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia, uma sexta-feira abençoada que nós temos para fazer deste dia um dia especial, o melhor das nossas vidas até então. Então, lembre-se que estamos no propósito da mudança, quais são as áreas, as três situações que você não aceita levar para o ano novo. Então, lute, persevere, dê o passo de fé todos os dias em nome de Jesus. Amanhã é o nosso último Culto Jovem de 2020. Então, venha, participe, seja altamente abençoado em nome de Jesus. Nos domingos, a partir das nove horas, o domingo, o dia das primícias, o culto das primícias. Então, não pare. Continue na fé, perseverante, não quebre o seu propósito em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje que diz assim. Quando você está de olho na vida do outro, não vê a sua própria vida. Muitas pessoas vivem julgando, criticando, procurando falhas, apontando mudanças que, na verdade, quem precisa de mudanças são elas mesmas. Esse é um dos maiores erros das pessoas. Que, por mais que, boa parte das vezes, não necessariamente todas as vezes, mas boa parte delas, aquela pessoa que está falando quer ajudar, muitas vezes ela está na posição de crítica de pai, de mãe. E não é pai nem mãe, mas quer dirigir, quer controlar, muitas vezes. E nós temos que entender, quem precisa de mudança é aquele que recebe mais. Então, se você recebe mais a palavra, você conhece mais, você tem mais intimidade com o Senhor, você tem mais experiências com o Senhor, não exija a vida de quem está morto, não exija sabedoria de quem ainda está na estupidez, na ignorância. Então, entenda isso. Às vezes, você está brigando, você está criticando aquele familiar, você está lutando. Esse marido, essa mulher não entende, esse filho não abre a cabeça. Muda você primeiro. Para de ficar olhando para a vida do outro. Olha para a sua, muda você primeiro. Muitas vezes nós estamos criticando coisas que somos nós que precisamos mudar. Então, aprenda isso. Ninguém muda ninguém. Somente a palavra e a pessoa decidindo mudar é que aquilo vai acontecer. Você nunca vai conseguir mudar ninguém e ninguém nunca vai conseguir mudar você. Você pode até querer agradar alguém, mas isso não vai durar. Você pode durar um dia, uma semana, mas aquilo não vai permanecer porque não é seu, não foi uma decisão sua. Muitas vezes você está lá só querendo agradar, mas se aquilo não entrar como uma decisão, como um novo estilo de vida, aquilo é perda de tempo, perda de energia. Então, muita gente fica nessa condição, fica no julgamento, na crítica, procurando falhas, apontando o dedão. Então, mas e a própria vida? Até que a bispa fala, se aponta um dedo tem três para você, ou tem quatro, né? Então, lembra disso. Se você critica o outro, você também vai ser criticado. São sementes. Se você pesa, se você dificulta, se você amargura uma pessoa pelas críticas, deixando a autoestima dela baixa, porque fala que não vai mudar, fala que não vai dar certo, fala que é desse jeito, é daquele outro jeito, que não vai, é uma dificuldade, você vai sofrer isso também. Os seus, os seus filhos, pessoas que são importantes para você vão sofrer isso também. Porque é a semente, quem leva alívio também recebe alívio, mas quem pesa também vai receber o peso. Então, lembra disso. Paga o preço certo. Não fica pegando brigas, guerras, problemas que não são seus. Ora pelas pessoas, seja exemplo, mostra que você mudou primeiro, não exige a mudança do outro, se nem você colocou em prática aquilo. Então, muda você primeiro, olha para Deus e ore pelas pessoas. E o seu exemplo, a palavra, o discernimento que você vai tendo das situações, vai conduzir que todas as situações sejam abençoadas, sejam transformadas, transformadas, o casamento diferente, o relacionamento na família diferente, com as pessoas diferente, porque você está fazendo diferente. Então, guarda isso. Não tente mudar o outro, muda você primeiro e aí sim as coisas começam a mudar. Porque você tem recebido a palavra, você tem recebido direções. Então, não faça da palavra apenas mais um dia, mais uma palavra, mais um culto, mais um dia na igreja, mais um dia. Não. São aprendizados, são aulas que nós temos, oportunidades que nós temos para mudar, para fazer a diferença. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Deus. Eu peço a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre cada um de nós, meu Deus. Abençoa o nosso povo, abençoa os casais, abençoa os filhos, abençoa, meu Deus, o trabalho de cada um, a saúde de cada um. Coloca, meu Deus, anjos ao nosso redor e que cada um, meu Deus, pague o preço certo. Não pegue mais brigas que não são dela, meu Deus. Não pegue guerras, não inicie problemas, meu Deus, que ela não precisaria. Que haja sabedoria, que haja entendimento, que possam ser pessoas que inspiram, meu Deus, que influenciam outras pessoas. Para que não haja, meu Deus, mais desentendimentos, desequilíbrios, meu Deus, testemunhos ruins. Que haja, meu Deus, sabedoria, boa condução das situações. Que haja a integridade, meu Deus, que venhamos a olhar para nós mesmos e não julgando as pessoas, criticando, apontando o dedo. Mas fazendo a diferença através de um dia a dia, de um estilo de vida que o Senhor se agrada em nome de Jesus. E nós te agradecemos por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos a diferença, de estarmos no melhor lugar do mundo que é na sua presença. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você sai neste dia com a certeza da sua vitória, determinado a fazer a diferença, a olhar para a sua vida e a transformar os seus hábitos para que outros sejam influenciados pelo seu bom testemunho. Amém? Fique com Deus e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Fique com Deus e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.